Qual a diferença entre o Google e o Google Chrome? A diferença é muito pouca, mas ela é, assim, ela é vital para você usar um aplicativo e outro. O aplicativo Google, esse aplicativo aqui, o próprio aplicativo Google, é o buscador, certo? Então, eu quero fazer uma pesquisa, quero encontrar uma coisa para comprar, quero encontrar um curso para fazer, quero pesquisar algum produto, ou seja, tudo que você quiser pesquisar, você usa o Google, tá? Ah, Bruno, mas eu quero abrir um site. Você pode usar o Google, mas você pode também usar o Google Chrome. Então, aí entra nesse caso. É, assim, é meio parecido, mas tem as suas diferenças. Por exemplo, se eu quiser abrir o site do portal do aluno da Escola Simplificando o Celular. Você pode entrar no Google e tentar localizar o link do portal. Então, você pesquisa aqui, ó, Escola Simplificando o Celular e pesquisa o site do portal, correto? E aí você entra aqui, ó, vai subindo, subindo, subindo e tem aqui, ó, o link, ó, Simplificando o Celular, tá vendo? E, ó, não localizamos, ó, até agora não localizamos o link mesmo do portal do aluno, ó, não localizou. Então, assim é muito mais difícil. Se você já tiver o link, o .com, né, .br, se você já souber o link direto, aí você pode entrar direto no Google Chrome, que é o navegador. Então, no navegador, você já entra direto pelo link, ó. Então, você entra aqui no Google, entra aqui no Google Chrome, abre uma nova guia, né, então aqui, ó, três bolinhas, nova guia. E aqui você, nessa barrinha, você pesquisa o site que você quer abrir. Então, qual que é o link do portal do aluno? Aluno. Na verdade, existe outro link, né, mais fácil. É o escolasc.com.br barra portal. E aí, você cai onde? Dentro do portal do aluno, tá bom? Então, eu quero abrir o site do Facebook, eu já entro aqui direto no navegador, facebook.com. E aí, você cai direto no site do Facebook. Ah, Bruno, mas não tem um aplicativo? Tem, aí o aplicativo é o aplicativo. O portal do aluno é o portal, o navegador, o site é o site. São duas coisas diferentes. Em resumo, quero pesquisar uma coisa? Já vou direto no Google. Tá bom? Quero abrir um site específico? Então, já entra ali direto no Google, no navegador. A vantagem do navegador é que você consegue definir exatamente quantas guias tem, abrir as guias. Então, você tem um controle melhor sobre as páginas dos sites que estão abertas. Oi, pessoal. Eu tenho um recado super importante para vocês. A minha meta é chegar a um milhão de inscritos até o final desse ano. E para isso, eu preciso muito da sua ajuda. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos não é inscrita no nosso canal. E todo dia eu trago dicas gratuitas para você dominar o seu celular. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais dicas incríveis, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal também. Isso é muito importante para mim e também para todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho